Voltamos agora com a entrevista do dia, hoje com Luciano Penteado. E vamos falar sobre os desafios municipais e projetos para a capital paulista. Eu converso com o vereador Fernando Holliday, do PL. Boa noite, vereador, e seja bem-vindo ao Jornal da Gazeta. Boa noite, Luciano. É um prazer estar aqui mais uma vez no Jornal da Gazeta. Legal. Vereador, eu queria começar com um tema que, ao mesmo tempo que ele é muito importante, ele é um grande problema da cidade, que é a Cracolândia. A gente tem acompanhado as ações da Prefeitura, do Governo Municipal, e ontem vocês aprovaram na Câmara um projeto para isentar, acho que são mais de 900 moradores ali da região onde ficam os dependentes químicos mesmo, de IPTU. Eu queria que você fizesse uma avaliação, que o senhor fizesse uma avaliação sobre essa medida nesse contexto. Quer dizer, não é uma ação na origem do problema, mas faz parte do pacote de ações que estão sendo feitas. Sim, com certeza. Um dos grandes problemas que nós temos na região central é justamente o medo que as pessoas têm de abrirem negócios ali, de habitarem naquela região. Então, quanto mais a cidade vai ficando com a sua região central abandonada, mais aquelas regiões também vão acabar ficando propensas para dependentes químicos, moradores de rua, e também para o crime ali acabar se prosperando. Então, a ideia da isenção do IPTU é justamente, primeiro, fazer justiça com as pessoas que estão ali e que estão sofrendo, também com aquela situação absolutamente degradante, mas também fazer um incentivo para que as pessoas comecem a frequentar mais o centro da cidade. Quanto mais nós frequentarmos, quanto mais nós cuidarmos do centro da cidade, mais a gente vai acabar colaborando, claro, direto ou indiretamente, para que a gente acabe diminuindo essa situação tão difícil e tão dramática para todos nós. O senhor comenta dos moradores e também tem muitos comerciantes e pessoas que, sei lá, na Santa Efigênia, por exemplo, que pararam até de ir para lá por causa da situação, né? Que é o fluxo dos dependentes pelas ruas que antes eles não ficavam. Como é que o senhor está vendo o que está sendo feito hoje pela prefeitura? Quer dizer, ao mesmo tempo que estão sendo presos os traficantes, o que é, segundo os especialistas, é a origem do problema e tal, mas os dependentes continuam sem uma solução efetiva. Quer dizer, por mais que haja investimento em abrigos, muitos se recusam a ir por questões que são mais complexas e tal, mas o fato é que a violência continua, né? Teve um senhor que morreu ontem, enfim. Como é que o senhor avalia as ações da Guarda Civil, da Polícia Militar, nesse sentido? Olha, eu acredito que nos últimos meses a gente passou a ter uma integração muito maior da prefeitura com o governo do Estado. As operações que têm acontecido são operações, inclusive, baseadas na inteligência da polícia, quer dizer, eles observam como o crime age, como o tráfico age, e observando seu funcionamento, a partir disso eles agem para conter a proliferação das drogas. Em relação aos dependentes químicos, eu acho que o prefeito Ricardo Nunes tem conseguido avançar muito, comparado até mesmo com gestões anteriores. Nós chegamos a ter ali no centro da cidade de São Paulo, mais de 4 mil usuários de drogas, dependentes químicos, principalmente do crack, e nós conseguimos, ao longo desse período, reduzir essa população para pouco mais de 1.200, 1.300. Ainda é muito, ainda incomoda, ainda assusta, mas não existe passe de mágica. E a questão do espalhamento também, né? Sim, exatamente. Houve também a implosão ali na rua Helvet, que acabou espalhando esses usuários, mas eu acho que o prefeito conseguiu, aos poucos, ir melhorando esta política. O que nós precisamos avançar, e aí depende de outros poderes e até mesmo do Ministério Público, é com, digamos, o fim do preconceito que há ainda em relação à internação compulsória. Muitas vezes a internação compulsória será, sim, necessária. A prefeitura deverá fazer como já vem fazendo, porque essas pessoas representam um risco, não somente para quem está ao redor, mas também para elas mesmas. Você falou de internação compulsória, o senhor ia chegar nessa questão, né? Quer dizer, é um debate polêmico e que, enfim, divide opiniões, não é? O Ministério Público, inclusive, considerou algumas dessas internações que estariam violando os direitos dessas pessoas, ao mesmo tempo em que os governos que defendem essa medida continuam insistindo nessa tese. Por que que, na avaliação do senhor, esse é o caminho? Olha, a internação compulsória, ela é uma medida absolutamente extrema, acho que ninguém discorda disso, e ela, de certa forma, atinge a liberdade do indivíduo, né? Que não vai poder se locomover, vai ser levado à força para um atendimento. Só que nós não podemos considerar, e acho que é um equívoco considerar, que o sujeito dependente de crack, que já não consegue mais raciocinar muito bem, que, inclusive, muitas vezes, rouba ou comete diversos outros crimes para conseguir a droga, é razoável nós considerarmos que essa pessoa está na sua capacidade mental plena, que essa pessoa exerce a liberdade. Ela não exerce, ela é escrava da droga. E a única forma de se libertá-la, em muitos desses casos, é com a internação compulsória. Nesse sentido, o excesso de burocracia, por conta de vários órgãos públicos, de órgãos públicos, acaba dificultando a eficácia dessa internação. Precisa ser rápida e efetiva. Se ela passa por um grande processo burocrático, que demora muito tempo para ser analisada, pode ser até mesmo que o paciente morra antes mesmo de ser internado. Eu queria mudar de assunto, Verão, e falar do plano diretor, que é um outro projeto aprovado recentemente na Câmara, né? Vocês, com muitas discussões, acabaram aprovando uma revisão do plano de 2014. Nós acompanhamos, inclusive, aqui, ouvimos especialistas e urbanistas da área. E a crítica desse ponto é a de que alguns trechos do texto supostamente privilegiariam as grandes empreiteiras, em detrimento da população mais pobre, apesar de também ter trechos no texto que falam do incentivo à moradia mais digna. Eu queria que o senhor fizesse também uma reflexão sobre isso. Quer dizer, não vai haver, não um privilégio, mas as empreiteiras não vão acabar se beneficiando, já que haverá mais possibilidades de ser construídos prédios na cidade? Sim, eu acho que as empreiteiras vão acabar se beneficiando, sim, mas também os mais pobres vão acabar se beneficiando. Eu acho que, muitas vezes, se faz uma leitura como se houvesse as empreiteiras malvadas de um lado e os pobres, trabalhadores, vítimas de outro. Acho que não é isso. Quanto mais as empreiteiras puderem construir prédios na cidade de São Paulo, mais empregos haveremos na construção civil. Mas é que não são prédios populares, né? Não, mas as pessoas que vão trabalhar lá, acredito que não são milionárias, né? Os prédios são erguidos por serventes de pedreiros, pedreiros. Acho que isso gera emprego. Quando você gera emprego, você gera riqueza. Uma cidade mais rica acaba sendo também mais boa para se viver, inclusive, para os mais pobres. Então, acredito que é uma cadeia de consequências. Se a revisão do plano foi o ideal, se nós fizemos tudo aquilo que deveria ter sido feito, acredito que não. Acredito que era possível ter mais incentivos para a construção de moradias populares. Mas o central acho que foi protegido neste plano diretor, que é a ideia de que nós precisamos trazer pessoas mais pobres para viver na região central. E com o aumento do potencial construtivo que foi aprovado nessa revisão do plano, esse objetivo, ao meu ver, vai ser atingido. Mas só acredita, por exemplo, que perto das estações mais centrais também vão ser erguidos prédios? Inclusive, eu fiz essa pergunta para o relator, ele me disse que não tem ainda esse número exato do percentual. Por exemplo, hipoteticamente, um prédio que seja obrigado a construir 40% de moradias para pessoas da classe mais baixa. Isso não está ainda fixado. O senhor acredita que vai chegar nesse ponto onde as pessoas vão poder sonhar em morar perto do metrô, por exemplo? Pessoas que moram no extremo da cidade, às vezes ficam duas, três horas no ônibus? Olha, eu acho que o caminho para isso foi aberto. Alguns equívocos foram aprovados, como, por exemplo, a possibilidade de você construir apartamentos gigantes nestas regiões mais próximas do metrô, o que é um equívoco, porque já existem. Acho que nós não precisamos mais de apartamentos neste tipo de padrão. Mas com o aumento do potencial construtivo, nós vamos ter muito mais moradias com um preço mais acessível a essa população em regiões centrais, próximas do metrô, etc. Eu realmente ainda não sei se nós vamos conseguir atingir este número, mas acredito que a revisão do plano diretor deixou o caminho aberto para que isso seja possível. Vereador, rapidamente, temos dois minutos. Queria falar um pouco de eleição municipal. Sei que não está tão perto ainda, mas as movimentações já começaram. Recentemente, o ex-presidente Bolsonaro, ainda que não oficialmente, demonstrou que pode, no futuro, apoiar o prefeito Ricardo Nunes numa possível reeleição. E o deputado Guilherme Boulos, do pessoal, também já tem se colocado como virtual candidato, que é, até o momento, o nome principal da esquerda. Como que o senhor vê essa, não diria polarização, porque a gente não sabe o que vai acontecer ainda, vários candidatos vão aparecer, com certeza, né? Mas, assim, se esse caminho continuar, né? Ou seja, se tivermos dois candidatos, um apoiado pelo Bolsonaro e um pelo Lula, essa nacionalização da eleição municipal, o senhor vê algum problema nisso? Como é que o senhor enxerga essa situação? Olha, na verdade, eu acho que esse é um processo natural no Brasil, né? É, as pessoas acabarem se identificando com determinadas ideologias e isso acabar refletindo na eleição, cada vez mais com candidatos representando estes blocos ideológicos. Aqui na cidade de São Paulo, acho que a direita tende a fazer, realmente, essa construção com o Ricardo Nunes, que é um sujeito mais de centro, mas que, provavelmente, deve ter um vice mais à direita. Muitos têm falado, inclusive, do Fábio Van Garten, que foi aí secretário de comunicação do Bolsonaro, que tem experiência no executivo, tem um bom currículo. O senhor foi sondado? O senhor aceitaria? Não, eu não fui sondado ainda. Mas eu acho que o Van Garten seria um bom nome para isso. E nessa construção de centro-direita, acho que a gente consegue abarcar uma quantidade de votos suficiente para fazer essa frente ao bolos, que também vai vir com uma candidatura bem concorrida. Agora, claro, no debate municipal, a prática cotidiana da gestão impacta, acho que, muito mais do que numa eleição nacional. A qualidade do asfalto, da escola, do hospital, enfim, tudo isso vai ser levado em conta. Tá bom. Virador, muito obrigado pela entrevista, pela sua presença. E até uma próxima. Obrigado. Até a próxima. Boa noite. Com vocês, Luciano Laird.